Oi gente, que ama livros? Eu sou a Yves, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog de número 55 deste blog. E o que eu lerei neste vlog? Separei cinco coisas para ler, sendo que três são HQs. A primeira é Louco, Fuga, Arte e Texto do Rogério Coelho. Já ouvi falar que essa HQ é uma das melhores do selo MSP, porém o André leu e falou que Pele e Alma são melhores que essa daqui. Mas ainda assim eu estou bem curiosa para ler. Na sequência, lerei Tina, Respeito, Texto e Arte da Fefetor 4. Essa aqui vai abordar feminismo. Estou curiosíssima. E depois lerei a Senhorita Butterworth e o Barão Louco da Julia Quinn. Disseram que essa aqui é engraçadíssima. E aí então vamos para um livro. Lerei esse aqui, Desejo a Meia Noite, da Lisa Cleipas. Gente, essa aqui para mim é a capa mais linda de romances de época que eu já vi. E esse livro nem é meu, é emprestado da minha amiga Andréia. Eu tenho os outros três dessa série, dos Hathways, mas esse aqui é emprestado. E é para mim a capa mais linda. Eu acho essa capa lindíssima. Não sei nada sobre a série. Sei apenas que vou gostar. E é sobre isso. Basta. E para encerrar o vlog, lerei os mistérios, o mistério de Anham Piqui, do David Fonkinos. Eu trabalho com uma francesa e ela que falou aqui, Henri, em francês, se lê Anham. Então, uma palavrinha eu estou falando certa em francês. Essa sinopse aqui, gente, eu acho interessantíssima. Aqui a gente tem uma editora de livros, uma profissional de edição de livros, que descobre uma biblioteca de livros rejeitados, de livros que não foram publicados. E nessa biblioteca ela encontra um original ali, muito interessante, que ela acredita que tem potencial para a publicação. E ela publica. E esse livro se torna um grande sucesso de vendas. Quando eles vão atrás para saber quem de fato escreveu aquela história, eles descobrem que foi um pizzaiolo. E acham, assim, pouco provável que tenha sido ele mesmo. E aí vai toda uma investigação para ver se foi ele mesmo quem escreveu essa história. Inclusive, esse livro aqui veio na tag de novembro. E olha que interessante a luva desse livro. É como se fosse uma caixinha de pizza mesmo. Estou bem curiosa com essa sinopse. É um livro que não foi muito divulgado. Ele saiu de forma comercial pela LPM. Mas essa sinopse me ganhou com pouquíssimo. Acho que eu vou gostar bastante. Essas serão as minhas leituras para este vlog. Espero que vocês me acompanhem até o final. E espero que gostem. E aí I don't know who I am Baby, baby, baby Do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell How we made it this far Did we unravel a long time? There's a ventana there, I'm listening Anyway, I read Louco, Fuga, do Rogério Coelho Texto e arte do Rogério Coelho Gente, que história forte, bonita Ah, aqui a gente é apresentado para o Louco Quando ele ainda é criança E ele tem um nome enorme Enorme Deixa eu ver se eu acho aqui O momento em que ele se apresenta Ele tem um nome O nome mais quatro sobrenomes Que, pegando cada inicial, dá a palavra louco E, desde criança, ele tenta salvar um pássaro Das gaiolas dos guardiões do silêncio Porque o canto do pássaro é muito mais bonito Quando ele está em liberdade Então ele tem toda essa jornada Para tentar manter esse pássaro em liberdade E, durante essa jornada, ele conhece pessoas muito interessantes E essas pessoas são personagens do universo do Maurício de Souza O que eu achei maravilhoso Eu achei muito, muito, muito interessante E, durante esse roteiro, ele vai falando sobre as coisas importantes da vida O mais importante é a liberdade Mas ele vai falando sobre os laços de amizade Sobre a lealdade Sobre você apoiar os sonhos dos seus amigos Enfim, sobre essas questões Esta é a história do louco mais sã que eu já li Porque o personagem, no Gibi, ele está sempre nas histórias do Cebolinha Sempre invadindo as histórias do Cebolinha Com aquele sentido um pouco no sense Loucamente E aqui não Aqui ele tem um começo, um meio e um fim Muito poético Muito lírico Muito interessante Cheio de metalinguagem Cheio de lições nas entrelinhas Sem moralismos Sem lições de moral Mas falando de coisas fundamentais Para a felicidade humana Para uma vida plena Que seria boa para toda e qualquer pessoa Enfim Lindo E a arte, gente A arte É linda Para começar A capa Ela é completa Né? Aqui São os guardiões do silêncio Perseguindo o louco Que está em busca De salvar o pássaro Eu tenho uma parte aqui Que eu fiquei encantada E é uma parte que não tem Texto Que é essa aqui Lindo Que tem umas coisas assim Bem do louco mesmo Por exemplo Ele pulando De um quadrinho Para o outro Tipo O quadrinho Não comporta Toda a personalidade dele Tem uma outra parte aqui Linda, linda, linda E aqui Quando ele conhece Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão Linda esse encontro, gente Mas linda esse encontro Fiquei apaixonada Por este momento E aí ele fala De cada um deles Das suas características E da amizade deles Enfim Uma HQ muito maravilhosa Gostei bastante 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 Ah Satisfeitíssima Muito, muito, muito satisfeita E amanhã Eu lerei Tina Respeito Da Fifi Trocoto Tá bom? E volta amanhã Para contar É Is there too much We don't wanna know I wish it was easy But it isn't slow Oh We can make A good thing bad Oh We can make A good thing bad Olha a entrada da casa da pessoa Se a gente não tem que respeitar muito a dona desse apartamento As donas desse apartamento, né, Lore? Oiê, como vocês estão? Eu esqueci de contar que finalmente terminei a minha tatuagem Vou colocar um videozinho aí no detalhe Foram quatro sessões de três horas e meia A maior tatuagem que eu já fiz Eu tenho uma maior na coxa, mas ela tem menos espaço desenhado Doeu muito Mas ficou belíssima E vamos falar de leitura? Já li, comecei e terminei, Tina, respeito Eu achei que essa HQ traria o tema do feminismo Mas não, ele traz o tema do assédio Que é um tema fortíssimo E aqui a gente tem a Tina A história começa ela conversando com os pais e com o irmão Num grupo de WhatsApp E trocando informações com a família A mãe perguntando o que ela quer almoçar No fim de semana que ela vai pra casa O irmão conversando Aquela conversa de grupo de família E a Tina tá um pouco pra baixo, tá meio desanimada E então a história volta Se eu não me engano, três meses atrás Quando ela ingressa na redação de um jornal No seu primeiro trabalho Pós-faculdade A Tina, ela já ganhava a vida com uma newsletter muito popular Ela já tinha um trabalho consolidado Escrevendo Mas numa redação de jornal Ela nunca tinha trabalhado Ela começa a trabalhar Ela é uma pessoa muito carismática Ela faz logo amizades A equipe de trabalho é uma equipe bem boa Com as meninas mais novas e mais velhas Enfim, é um ambiente bem gostoso Salvo pelo chefe O chefe, ele é O que a gente entenderia Passando um pano bem grande Como um mulherengo Mas no Assós Ele é um assediador Ele faz uma proposta pra Tina E a Tina, enfim Se ela aceitar, ela terá um futuro na redação Se ela não aceitar, ela terá um futuro na rua É sobre isso Essa história muito bem desenvolvida Com uma arte muito bonita também Mas é o texto É o roteiro que segura a gente até o final E a Fefe Torquato Que é a criadora desse enredo Ela conseguiu dar profundidade pra todo mundo Sendo que são diálogos muito do dia a dia Inclusive tem uma saída aqui A Tina, ela vai comer uma pizza com os amigos dela Que são a Pipa e o Rolo Muito populares nas revistinhas da Forma da Mônica E esses personagens Por mais que a gente os conheça lá Eles têm vivências muito interessantes dentro da história Por exemplo, a Pipa Ela tem uma loja online de moda plus size O que é bem interessante Nós temos também uma personagem que é lésbica e negra E mesmo sendo uma HQ Com pouco texto A Fefe conseguiu dar profundidade E dar camadas a esses personagens Sem se desfocar do tema principal Que era o assédio Enfim Gostei demais Achei o texto ágil Achei os diálogos inteligentes Extremamente incríveis São diálogos que você vai ver Em qualquer grupo de amigos Em qualquer família Em qualquer grupo de trabalho São questionamentos muito interessantes Enfim Trabalho excelente da Fefe Gostei demais da experiência de leitura Amei Gente, a minha experiência com o MSP Perfeita Amanhã eu quero ler A Senhorita Butterworth E o Barão Louco Da Julia Quinn Julia Quinn é uma das minhas autoras favoritas Acho pouco provável Que eu não ame Tá bom? Mas aí eu volto pra contar Mas aí eu vou lá Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Fugindo, ela é acolhida por uma governanta de uma grande mansão e essa mansão está em busca de uma dama de companhia para a avó da família e um dos netos dessa avó é o Barão Louco e aí tem toda uma explicação porque este louco. Eu achei muito gostosinho de ler, reparem que o mocinho ele é moreno porque a mãe dele era indiana, então tem algumas coisas inseridas que eu achei bem interessante, mas eu particularmente não dei altas gargalhadas como eu costumo dar nas histórias da Julia Quinn, tá? Ao final aqui do livro da HQ, a Julia Quinn faz uma homenagem para a irmã dela, que foi quem ilustrou o livro. Antes do lançamento, a irmã dela sofreu um acidente de carro e ela, o pai e a cachorra da família acabaram falecendo. É bem comovente essa homenagem e ela fala que o livro tinha que ser lançado com a alegria e com a festa que a irmã imprimia na família. Achei bem interessante. Gostei, gostei e é uma leitura assim, sabe, para tarde e eu acho que esse enredo aqui super funcionaria num filminho assim, com média romântica de época. Acho que seria bem gostosinho. Tem aqui uma parte assim que faz a gente achar que tem fantasmas e tal, eu fiquei imaginando como seriam as... como que isso se daria no cinema, na produção, né, nos efeitos visuais. Achei bem gostosinho. E quero falar sobre Daisy Jones e the Six, a série. A série entrou no catálogo do Prime na quinta-feira, por volta das nove da noite. Eu só assisti o primeiro episódio na sexta e o primeiro episódio me deixou muito desanimada. Eu achei muito lento e muito inconsistente. O livro tá muito fresco na minha memória. Eu li no último vlog e é um livro que eu gosto muito e a releitura me fez gostar ainda mais do livro. Então, eu parti pra série tentando me convencer que livro é livro, série é série, mas não consigo. Não tenho essa maturidade, não cheguei nesse nível de amadurecimento. Eu queria ver o livro ali. Eu achei, no primeiro episódio, eu achei a Daisy muito ingênua, muito passiva até, muito boba. E não é essa Daisy que a gente encontra desde a primeira página, né? E outras coisas me incomodaram muito. Eu gosto muito do Sam Crafting. Eu acho que ele é um excelente ator, eu acho ele muito bonito. Só que, gente, ele nunca passaria por um jovem de 20, 22 anos. Não. Eu gostei muito da personagem, da atriz que faz a Simone, que é a melhor amiga da Daisy. E, enfim, terminei esse primeiro episódio bem desanimada. Aí, ontem, eu assisti os outros dois que estavam disponíveis. O segundo, eu já achei melhor que o primeiro, mas ainda não tinha me convencido. E no finalzinho, digamos que nos cinco minutos finais, o terceiro episódio, aí sim. Aí a série me comprou de verdade, que é quando The Six e Daisy Jones se encontram para o primeiro trabalho, para a primeira colaboração juntos. E aí, o que vai formar, de fato, Daisy Jones e The Six. Enfim, a mãe da decepção é a expectativa, né? Eu estava com a expectativa lá no sol. Então, vamos tentar controlar essas expectativas para os próximos episódios. Eu tinha comentado com vocês que música em inglês não me envolve, né? Não tenho apego. Mas, na série, quando eu ouvi no Spotify a trilha, eu não curti. Mas, ouvindo na série, eu comecei a gostar. Principalmente da música, que é o dueto entre o Billy e a Daisy. Que é a música que vai juntar a Daisy com a banda. Enfim, essas são as minhas considerações. Os próximos episódios, só na sexta-feira. Espero que eu goste um pouquinho mais, tá? A vantagem da adaptação é que sempre a gente vai ter o original, né? O original nunca vai ser mexido. Então, aquilo que eu amei vai continuar lá. Mas eu queria algo muito parecido com aquilo que eu amei. É sobre isso, tá bom? Amanhã, ou hoje à tarde, eu começo a ler o livro da... O primeiro livro dos Hathways, da Lisa Cleibas. Tô bem animada com essa leitura. Acho que vou gostar bastante. Aí eu volto pra contar. Tchau. 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 Oiê. Nossa, meu óculos está vergonhosamente sujo. Mas, comecei a ler. Desejo a meia-noite, da Lisa Cleibas. E aqui a gente tem uma mocinha, chamada Amélia. Ela já está lá com seus 26 anos e para a época, ela está passada. Ela não tem mais idade para o casamento. E ela quer cuidar dos irmãos. A família ali, os irmãos perderam os pais. E ela se sente responsável por eles. Então, ela não se importa que ela não vai casar. Ela teve até uma decepção amorosa no passado. Mas a preocupação dela, no momento, é cuidar da irmã, que está doente. E cuidar para que os irmãos façam bons casamentos. Até que ela conhece um cigano lindo. E que mexe com os sentimentos dela. Está aí o nosso clichê. Que não é bem um clichê, né? Por causa da questão do cigano. E aí eu separei duas partes aqui que eu quero ler para vocês. Uma que me irritou profundamente. Aqui é um diálogo entre o Khan. E o Vincent. Esses dois aparecem lá no terceiro livro da série As Quatro Estações do Amor. Peço desculpas por perguntar, mas que tipo de mulher você anda levando para a cama? O que quer dizer com que tipo? Indagar a Khan cauteloso. Bonita ou feia? Bonita, suponho. Bem, aí está o seu problema. Desculpa, com naturalidade. As feias são bem mais desfrutáveis. Não existe afrodisíaco melhor do que a gratidão. Problemático. Aí, uma parte praticamente na página seguinte. Não, duas páginas seguintes. Aí a autora vem com uma coisa que eu amei. Amélia está andando pela cidade num horário ali em que existem moças que se prostituem. E ela olha assim pela janela da carruagem e ela comenta. Como algumas delas são jovens. Se uma instituição de caridade as ajudasse a encontrar um trabalho respeitável, a maior parte do que é chamado de trabalho respeitável é tão ruim quanto o que elas já fazem. Retrucou o porra. Ela olhou com indignação. Acha então que uma mulher estaria melhor trabalhando como prostituta do que se mantivesse um emprego decente que lhe permitisse viver com dignidade? Não foi o que falei. O que quis dizer é que alguns patrões são bem mais brutais do que cafetões ou madames de bordel. Os criados precisam suportar toda sorte de abuso de seus empregadores. Principalmente as mulheres. E se acha que existe dignidade no trabalho em uma fábrica, é porque nunca viu uma garota que perdeu alguns dedos cortando o piaçava. Ou alguém cujos pulmões foram tão comprometidos por respirar os detritos e a poeira de uma tecelagem que não passará dos 30 anos. Esta mulher, chamada Lisa Cleitos, conseguiu me irritar profundamente em um diálogo para duas páginas seguintes me levar lá em cima com essa conclusão. Enfim, a gente tem aqui um romancinho que a gente sabe como que vai terminar. Existe uma antipatia à primeira vista que vai se transformar em paixão. E já nessas primeiras páginas, tá? Já existe uma atração já estabelecida. E aí o sentimento vai amadurecer. Gosto da escrita dessa mulher, gosto do bom humor. Não gosto dessas normalizações problemáticas, como no diálogo aqui entre o Vincent e o Kahn. Mas, leiturinha gostosinha que aquece o coração, tá? Essa é a atualização de hoje. Segunda-feira, estou cansada. Muito cansada. E tem um monte de coisa para fazer. Acabei de chegar do trabalho. Tem um monte de coisa para fazer em casa. Mas, bora, que não está fácil para ninguém, não é mesmo? Então, amanhã eu volto para dizer como que é na leitura. Oiê! Cheguei na página 200, disse a edição à meia-noite. Gente, eu achei, eu acreditei que eu ia conseguir terminar hoje. Mas não consegui, talvez, antes de dormir. Mas eu estou tão cansada que eu duvido que eu consiga ler um parágrafo sem desmaiar. Gente, eu estou muito apaixonada por esse casal. Amélia é uma mocinha muito teimosa, muito determinada em não se apaixonar, em não se envolver, em não ceder aos seus sentimentos. Em contrapartida, o seu cigano está muito determinado em conquistá-la, em poder convencê-la de que ele pode e ele é capaz de fazê-la feliz. E esse jogo de gata e rata é muito gostoso. Mas, além disso, além desse romance, a autora, ela consegue nos deixar curiosos em relação aos personagens secundários que serão protagonistas nos próximos livros, né? E ela faz isso muito bem. Por exemplo, aqui a gente tem uma personagem que ela é doentinha. Uma das irmãs, ela tem uma questão respiratória, ali um problema no pulmão. E ela é muito frágil. E eu sei que ela vai ter o foco em um dos próximos livros. E eu estou bem ansiosa para ver esse desenvolvimento. Tem uma outra irmã que é cleptomaniaca. Ela afana objetos irrelevantes, objetos sem valor. E eu quero ver como vai ser quando for a história dela. Então, além do romance principal, a autora, ela consegue despertar na gente a curiosidade para as sequências que virão. Enfim, estou gostando bastante. Um romancinho bem gostoso. Achei a cena sensual do casal muito bem desenvolvida, muito convincente. Claro que eu sempre tenho aquela crítica quando romantiza demais a primeira vez de uma mulher, né? É sempre muito perfeito. Enfim, é uma opinião muito minha. Mas a autora conseguiu deixar aqui de um jeito muito sensual, muito erótico, sem ser vulgar. E eu valorizo muito isso. Estou gostando bastante. Espero que amanhã eu conclua e aí eu volto para contar como foi. Oiê, gente. Estou aqui no meu trabalho e terminei de ler. Seu de som a minha noite. Adorei, adorei e adorei. Inclusive, esse livro tem umas nuances interessantes. A Amélia tem um irmão mais velho que perdeu a noiva para a mesma doença que está cometendo a irmã deles. E ele perdeu a vontade de viver. E isso é tratado dentro do livro com bastante sensibilidade. Gostei bastante de ver isso aqui dentro. Achei que se repetiram muitas as cenas sensuais. Mas é aquela minha eterna crítica para com esse tipo de cena. Mas gostei muito. E aí, como é de praxe nas edições da Arqueiro, sempre tem o primeiro capítulo do próximo livro. E eu já comecei a ler. Que é o Sedução ao Amanhecer. E eu já estou muito animada para ler o próximo. Mas comecei a ler. O Mistério de Anhan Piqui, do David Fokinus. E eu já cheguei na página 45. Aqui a gente tem uma biblioteca de livros recusados. E uma editora muito perspicaz descobre ali um manuscrito com uma história muito interessante. Uma história que tem, assim, como fio condutor, a obra de um poeta russo. Só que, em cima desse fio condutor, tem um romance. E ela achou muito intrigante, muito interessante. E ela começa a ir atrás do verdadeiro autor. E descobre que esse autor era um pizzaiolo. Estou bem na parte em que ela acabou de descobrir, bem no comecinho. E ela descobriu que esse pizzaiolo já morreu. E ela encontra a esposa dele. E a esposa dele não fazia nem ideia que ele poderia ter escrito alguma coisa. Ela fala até que ele nunca escreveu nenhum bilhete pra ela. Enfim, tô curtindo. Tá? Acho que não volto mais hoje. Volto amanhã pra contar com essa leitura. Oi, gente. Eu vim aqui, antes das sete da manhã, pra dizer que concluí os mistérios de An-Han Peek, do David Funkinus. Gente, que livro incrível. Que história engajante, instigante, imersiva. Aqui, essa publicação de um manuscrito que foi recusado e que, na verdade, era uma obra-prima, ele causa um furor no mercado editorial. Porque as editoras começam a ir atrás de livros que foram recusados. Existe até uma publicação que, na capa, tá escrito. Recusado 39 vezes. Por quê? Porque as pessoas que leram o sucesso escrito pelo Pizzaiolo vão se interessar por outros livros que também foram recusados, né? Essa é a ideia, mais ou menos, que o marketing tem. E, de fato, isso acontece. Só que esses outros livros recusados não são, de longe, tão bons quanto o livro que o Pizzaiolo francês escreveu. No livro, existem duas situações correndo em paralelo, que é a investigação pra saber se foi, de fato, esse Pizzaiolo que escreveu essa obra de arte. E não é uma investigação policial, são pessoas que não se conformam que alguém que nunca escreveu sequer um bilhete tenha escrito o livro. E também, em paralelo a isso, a publicação desse livro impacta diretamente a família deste homem que já faleceu. Sua família, sua esposa, tem por volta dos 80 anos, vive ali a sua vida muito tranquilamente, com o dinheirinho ali da aposentadoria. E essa publicação acaba levando ela pra televisão, pra entrevistas. Todo mundo quer saber um pouco da vida desse homem que escreveu algo tão incrivelmente maravilhoso. A filha desse Pizzaiolo, que tinha ali uma vida entristecida, tinha passado por um divórcio e tinha uma questão de autoestima seríssima, teve a sua vida ressignificada por essa publicação. Então, todo o impacto disso vai acontecendo nessa família, enquanto essa investigação, enquanto essa curiosidade pra saber quem foi este homem e se este homem foi, de fato, o escritor dessa obra-prima, vai acontecendo. Eu gostei demais, eu achei original, eu achei forte, eu achei bem escrito. E o final, ai, eu achei tão coerente, tão, como que eu vou dizer, não foi surpreendente, mas foi tão bem construído. Eu, particularmente, não estava muito interessada em quem seria o autor, se seria o Pizzaiolo ou não. Mas quando o final começa a se descortinar pra mim, ah, amei, amei e amei. Veja bem que aqui é a capa do livro, né, os mistérios de An-Han Peek, e aí, só que o mistério de An-Han Peek está na parte vazada e as últimas horas de uma história de amor é o livro que o Pizzaiolo escreveu, que no caso é o An-Han Peek, tá? Mas o autor deste livro lindo é o David Fonkins, tá? Eu gostei demais, 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 o livro é muito bem escrito, muito gostoso de ler, muito instigante. Super indico, já foi publicado, sem ser da tag, já está em catálogo comercial normal pela LPM. Mas é mais um daqueles livros super legais que não tiveram a divulgação, a promoção que merecia, tá bom? E encerro esse vlog aqui. Convido você a passar lá no meu Instagram, lá eu produzo um conteúdo literário também, procuro caprichar bastante nas fotos, tiro fotos de todos os livros que eu leio e coloco ali um comentário sobre o que eu achei da leitura, mas volto a falar de cada livro lá no meu blog. Lá sim eu faço uma resenha mais aprofundada, coloco a ficha técnica do livro e curiosidades sobre a vida do autor. Mas se você não quiser passar em nenhum dos dois lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo. Lá sim eu faço uma resenha mais aprofundada, coloco a ficha técnica do livro e curiosidades sobre a vida do autor. Lá sim eu faço uma resenha mais aprofundada, coloco a ficha técnica do livro e curiosidades sobre a vida do autor.